Ganhou do Antônio Carlos, fez o cruzamento, Kessley mergulhou, deu um tapa na bola, não deu pro Everton. O Paraná abre o placar aqui no Estádio do Café. Kessley, o nome do gol, o tricolor. Uma jogada do lado esquerdo, em velocidade do Juninho, ganhou do Antônio Carlos, foi a linha de fundo.